Vága! 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 Vága, galera! Estamos aqui com o Céu! Com o nosso Paladins! Olha só! Hoje eu vou com esse cara aqui... Eu já fui com o Victor? Já acho que eu não fui ainda, né? Victor? Esse aí é o quê? Aquele que tem uma metralhadora também? É... Isso aí é o que você aprende a jogar no tutorial e o caramba! Ah, sei o que é, hein? Eu acho que não, hein? Então... Vamos ver o que vai dar com ele hoje... Ai meu Deus! Então vamos lá! Vamos pegar aqui as cartitas básicas... Equipar tudo direitinho... Vamos comprar o quê? Vamos comprar esse aqui que regenera pra gente, é importante... Já equipei tudo e comprei meu cavalinho... Tiro normal... Olha aqui, mano, tem um robozinho... Essa bomba de bomba é o quê? Explosiva... Temos um... O que é isso aqui? O que é que esse F faz? Eu não entendi... Ah, é só Sprinta... E o botão direito é o... Ahn... Ahn... É um Iron Sight aqui... É igual o meu F... Que o meu F também é um Sprint, ó... Shhh... Hummm... Não sei... Apressado... Abaixa a arma e corre 65% mais rápido... Vai começar, hein? 3... 2... 1... Qualquer hora acho que eu vou configurar esse negócio... Esse RP... Pra colocar no... 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 No Shift, tá ligado? No Shift... Pode ser também... Corre... Cheguei... Tô aqui de cavalo... Tá cheio de gente aqui... O Espírito acabou... Nossa, mano... Velhinha acabou com a festa ali... Sim... Acabou com o meu escudo rapidão... Eu tô muito perto, velho... Nossa... Tá quase morto ali, ó... Tá quase morto ali, ó... Olha, ele recuperou bastante... Ele tem um shield, é... Ó... Meu escudo voltou... Tô voltando pra lá... Na minha cegada... Ela não tem tanto lugar... É um líder deamas... O Espírito era... Quebrou meu escudo de novo... Tem alguma coisa que tá quebrando meu escudo muito rápido, velho... Não tô sabendo o quê que é... Tô dedicando muito lugar a um, pra você encontrar... Tem tanto lugar a pecar... Cadê... Tá bem... Tu estamos aqui na frente... Eu tenho a sua parte... Ok... Peguei meu escudo aqui denovo... Só proteger... Protege... Te quário todo mundo... Tá todo mundo com a vida cagada... Sim... Opa, ele me acertou. Tá chegando um cavalinho aqui, por cima, por cima. Vai me pegar por trás. Ele tá até atrás de mim, porque eu tô com quase nada. Faça isso! Ok, tô aqui de boa. Tá andando, não morre. Não, não, tô de boa. Tá metade da minha vida ainda. Nossa, tô na tela aqui. 80, 87, 90. Vai, 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 vai. 96, 99, peguei. Boa, nice. Agora é só voltar pra correr. Opa! Opa! Caiu! Opa! Cabeu! Tô com uma costa! Opa! Ninguém conseguiu! Vou pegar um弾inho aí! O outro cara tá me perseguindo, velho. Dá muito dano nesse personagem seu? Olha, na teoria ele dá, né? Mas eu não tô conseguindo fazer, ele dá... Ele dá, hum, hum, dá isso aqui, ó. Ele dá, mas não dá. Ele dá, mas ele não dá. Pô, tem um outro cara do outro time que tem um escudão também, mano. Quando o povo tá jogando contra mim, eles dão. Tô jogando, eu não tô conseguindo. Nossa, esse Snap tá só passando aqui na minha orelha o tiro. Vou chegar lá, hein. Vou chegar lá. Daí empurradinha, daí empurradinha. Nossa, o cara me jogou pra fora do mapa. Meio Deus. Que que foi isso, mano? Foi o útil dele. Nossa, olha lá, sai voando que nem um... Eu também. Caraca. Um canto na história desse planeta eu aboei tanto. Nem sabe que o personagem voava. Eu acho que a gente vai perder nesses avanços, cara. Porque esse velhinho, o estilo dele que anda, ele é muito bom. Ó. Vai, isso. Boa, matou o sniper deles. Agora é só empurrar. Vamos, gente. Ó, tá chegando o cara do escudo deles, ó. Ai, meu Deus. Esse cara do escudo deles é muito chato, velho. Ele acaba comigo rapidão, velho. Olha lá. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Atirei ele, boa. Matou. Eu vou lembrar isso. 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 Tem um sniper aqui na lateral. Ah! Droga! 30 segundos. Ah, não! Vamos lá. Tô indo. Tô indo aqui comigo. 30 segundos. Trecão aqui. Tem meu ult aqui, eu vou ver se eu consigo jogar esse ult aqui. Em algum lugar. 15 segundos remaining. Ixi, 15 minutos, mano. Tá quase chegando, tá quase chegando. 10, 9, Vai dar o over time, mas se segurar aqui vai. Foi de escudão. 5, 4, 3, 2, 1, Ah, falhou. Ah, falhou, velho. Deu meu over time. Ih, mano. Pra gente ganhar vai depender de você estar sempre pegando aquilo lá. É. Mas isso aí pelo menos eu acho que vai ser mais fácil, viu? Porque eles não tem escudo também. Deixa eu ver se eu aplico pra... Hum, eu não entendi. Seu personagem de ataque de longe ou de perto? Ou tanto faz? O meu? É de média distância. É. Ah, então beleza. Fica tentando proteger, velho. Porque eu tô chegando lá, tá chegando um cara de escudo e tá me ferrando. Não sei o que que ele faz, porque ele acaba com o meu escudo rapidão. Point spawning em 15 segundos. Então a hora que eu chegar lá e ficar de escudo, eu tento proteger minhas costas. Beleza. Mas ele não tá te pegando pelas costas, ele tá jogando uma coisa no chão, eu acho. Não, ele manda alguma coisa e fica tipo sugando, indo pro rumo do personagem dele. Ah. E meu escudo vai embora, mano. Esse mapa é muito favorável. Ah, ele tá jogando coisa no chão lá, mano. Esse mapa é muito favorável pra... pra sniper, cara. E os caras estão presenciando? E os caras estão presenciando? E os caras estão presenciando? O que é isso, galera? Tô aqui em cima, de boinha. Acabou o meu coiso. Vou confundir ela aqui. Tô recuando. Protege lá agora. Olha lá, ó. Ele tá quase morto. Aperte de você. Bicho, caraca. Isso tá errado. Como é que você tá vivo ainda, Chris? Sei lá, mano. Tô com 10% de vida. Tô com 10% de vida. Tô pegando por trás, mano. Tô pegando por trás, mano. Batei dois, pelo menos. Ok, tô de boinha aqui. Da lateral eu peguei os caras. Tinha que pegar. Bom, quer dizer, não peguei todos. Tinha que pegar, mas eu já peguei algum. Eu já consegui achar um spot pra ficar longe da Sniper. Olha lá. Ele chega e começa tipo um... Uma lava me puxando. Ó, 70. Nossa, cara me jogou pra fora do mar. Matei ele. Peguei. Tô revelado. Por trás tem alguém aqui que tá querendo ferrar a gente também, ó. Tô vendo. Não, mas tem que pegar lá, tem que pegar lá. 70% já. Tem um cara do nosso time lá. Tô com 1.000 de vida. Não sei o que eu tomar da Sniper, eu morro. Ó, recuperando. 4.000. Tô indo, voltando pra lá. Nossa, tô andando o tirão dela. Ok, tá voltando de novo o cara do escudo, pegou. Nice. Agora a gente vai puxar. Vamos puxar, mano. Vamos levar, vamos levar. Tá atrás do carrinho aqui. Eu não entendi como é que... Ah. Lá, o cara do escudo tá atrás ali, ó. Vai zoar de novo. Nossa. Tô só levando o carrinho. Vai. Isso, agora tá o time inteiro aqui. Tô gostando, hein. Vamos lá, meu escudo é de boa ainda. Metade dele. Ui. Nossa, esse velhinho é muito bom, hein, cara. Sim. Juntar dinheiro eu vou comprar ele aqui, porque... Ele tem um shield, né, mano, que não acaba nunca. É. Batei ele. Ele pode atirar dentro do shield, né. Vamos continuar encorrando o carrinho. O carrinho tá indo. Pô, tá aí. Vai ser nice, hein. Tô vazando porque minha vida ficou muito ruim. Nossa, atirei bem mal essa aqui. Um minuto e vinte e a gente vai conseguir levar esse, hein. Nossa, tô com três sequências aqui agora. Nossa, tá bem pertinho, mano. Tá bem pertinho. Vai que eu acredito, eu acredito. Tô indo, vai. Só vem o time atrás, só vem o time atrás. Nunca critiquei. Ih, tem um cara FK, velho. Bixi... Mas eu vou conseguir levar, vou conseguir levar. Nossa, tem um... Ai, começou a se mover agora. Ah, morri, mano. Tava todo mundo lá, eu consegui matar um, mas... Comprei até montaria no nível máximo aqui, pra voltar mais rápido possível. Virauj, incoming! Não, não, não. Ai, mano. Eu tô lá do lado do bagulho, velho. Cadê? Vai, time. Vai, time. Não faça isso. Não é possível, mano. Tá do lado do treco. Sim, vai, ganhamos. Nice. Uia! Nice. Aí, mano. Agora é só pegar ele no meio e... Ibrau. Ibrau. Ibrau, Ibrau, Ibrau. Ibrau. Que isso? Tá gostando, Ibrau. Sério, boy. Se empolgou. Se emocionou, já. Eu me empolguei. Eu não sei. Eu tô empolgado, mano. Deixa o joinha. Eu posso jogar... Eu posso jogar com esse... Esse Goblin aqui... Ele parece que tem um escudinho também, cara. Ou com um velhinho. Eu vou comprar um dos dois aí. Eu só vou ter dinheiro pra comprar. Aquele... Aquele velhinho é muito chato, Chris. Pelo menos pra mim. Ele é o... Ele pega aquele... Laser dele, sei lá. Que diabo é aquilo lá, mano. Fica socando que treca em mim lá. E meu escudo vai embora rapidão. Ele soca muito. Ou seja. Só que eu... O bom dele é que ele tem um escudo e pode atacar. Só que o escudo é só pra ele, né? Sim. Ah, mas já... Porra, já é mó vantagem fodida, velho. Você fica gastando tiro nele. Doze por cento, quinze, dezoito. Olha lá. Chegou já o escudo... O velhinho, mano. Ai. Nossa. Quase mandou pra fora do mapa. Atrapalhei ali já bastante. Mandou lá pra minha base. Como que mandou tão longe assim, velho? Ih, tamo perdendo, né? Ah, esse carinha também tem um shield mesmo. O robôzinho. Quase todo mundo tem shield mesmo. Tô aqui, hein. Pegando de volta. Pai, tá quase morto esse velhinho. Pai, tá quase morto esse velhinho. Toma, agora você morre, Romano. 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 Nossa, velho, olha aí. Nossa, velho, olha aí. Muito OP, velho. Muito OP esse velhinho, cara. Gostei demais, velho. Gostei demais, velho. Esse match lá no meio, acho que... É um personagem tipo que eu... Que eu vou curtir, tá ligado? Tem esse menino que vira gelo também aqui, chatona, velho. Ai, vou morrer. Ah, eu vou morrer. Vixe, Maria, eu não acredito, velho. Não acredito que você morre, mano. Não acredito que você morre em baixo. Não acredito que você morre em baixo. É um personagem que está acontecendo lá, mano. M-S-E, sei lá. Ah, perdemos. Ah, perdemos. Eros, eles estão vindo! Eu não consigo, mano. Ele veio atrás, não adianta, mano. Ele sabe que ele não tá tomando dano, ele vem lá, que ele é retardado atrás de você. Sim. Ele passou por dentro de mim e tudo, velho. Pô, a gente tem que fazer parar. Não sei se a gente parar, a gente ganha ponto também, viu? Está funcionando! Está funcionando! Caraca, velho. Me manda lá pra base deles. Olha lá. Tem que ter muito tempo para lutar. Grande golpe! Estou com 300 de vida, velho. Como é que eu tô vivo ainda? Ah, o Coisa também tem escudo, ó. Esse Goblin mesmo. Olha lá, lá vem ele. Eu vou embora. Vou ignorar ele, só isso. Eu tô me metendo de fogo nele aqui. Vou ignorar ele, fazer ele vir atrás de mim enquanto eu mato alguém do time dele. Não tô conseguindo fazer nada. Ó, arranquei o escudo dele. Ah, tem uma parada que arranca escudo. Qual que é, velho? Ah, anti... Duos, não. Tem um, mano. É, mas x1 deu com ele e eu ganho, viu? Porra, velho. Cara, esse daqui, cara. Dei mole, hein. Dei mole, depois eu pego outra coisa. Não, cara. O carrinho tá sendo empurrado. O carrinho tá sendo empurrado. O carrinho tá sendo empurrado. Caramba, mano. Tô aparecendo lá com o meu escudo, vai, gente. Voltar, vai. F***-se. 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 30 segundos restante. F***-se. F***-se. 10 segundos restante. Sepio-se. Seve, seis, cinco, cinco, quatro, três, dois, um. Dá ele a salida! Vai 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 vai! A defesa é bem sucedida... Me não ganhou mesmo! ULHILL Defesa Att fuck. Nossa, é muito chato esse cara! Pelo amor de Deus, velho. Muito chato, mano. Então, eu devia ter pego o outro, cara. Dei mole, porque eu não conhecia esse velhinho também, né? Acho que é o Demolidor, né? É o Demolidor que quebra com o escudo. Eu sei que tem um que manda uma bomba que também quebra o escudo, que deixa esse tanque. Caramba. Não, eu tô falando do ponto que você compra. Que é o Demolidor. Lá no I. 5, 4, 3, 2, 1. Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Minha escudo, continua indo! Minha escudo, continua indo! Já tá metade do meu escudo. Vamos juntos! Tem alguém atrás de mim, nossa senhora. Ok, mas tá com 15%. Foi. Nossa, olha! Acabou o meu escudo, velho. Acabou o meu escudo, velho. Não, não! Que coisa? Que coisa? Que coisa? Ok. Boa. Tô com 300 de vida. Não sei como é que eu consegui escapar vivo dessa. Mas vamos pegar. 93, 96. E... Nice! Paladios! Então deixa aí seu joguinho, comentário, favorito, deixa mais dicas pra nós aí antes de se ver no próximo vídeo de Paladios e dos outros no canal. Tchau! Tchau!